Imagine você que tá me vendo agora, você joga na Mega Sena? Imagine você ganhar 30 milhões, de repente 30 milhões na sua conta. Eu encontrei um ex-ganhador que ganhou essa fortuna e em 5 anos perdeu tudo, virou flanelinha. Veja. Aqui direto de Salvador, essa inacreditável história começa exatamente nesse ponto, glamuroso, ainda. Mas naquela época, ano de 1983, estar aqui nessa praça, ter uma residência, um apartamento, morar nessa região significava uma coisa. Ter dinheiro. O que você faria se amanhã, segunda-feira, cair se torta a conta, um prêmio, milho, né? Quanto você tem na sua conta hoje? E se amanhã você tiver um dinheiro equivalente a 15, 20 milhões de reais? Coloca 20 milhões se você não mexer, por mês quanto dá? É a matemática do poder. Na época, o então garoto, Antônio Domingos, na época, em 83, só tinha 18 anos de idade. Imagine para um cara, zelador, morava na periferia. Andava a pé, abria a carteira, só tinha papel. O dinheiro que ele recebia no dia 10, no dia 15, já não tinha mais nada. Hoje ele tem, vou dizer a idade dele, 52 anos. Teve uma grande sorte, ele foi um abençoado. Aquele jovem pobre, que não tinha nem uma casa própria, Passou de uma segunda para terça-feira. A morar na suíte presidencial desse hotel. O Hotel Bahia. Ano de 1982, 83. Era considerado luxo aqui no Salvador, luxo absoluto. Se hospedar aqui, significava uma coisa. Poder, ostentação, apenas empresários, megadistas, apenas esse povo. É que se hospedava. Naquela época, ano de 1983, mais ou menos aí uns 3 mil reais. Naquela época. Imagina, naquela época, você se hospedar na cobertura e na suíte presidencial de um hotel. Para se hospedar nessas suítes. Tem suíte que chega a custar até 15 mil reais, 20 mil reais. A história do ex-milionário, que ganhou cerca de quase 30 milhões e hoje, sabe o que ele faz? Morava aqui. Perdeu tudo. Sabe o que ele faz? Dá uma olhada. A economia na década de 80 não era estável. De cruzeiro para cruzado, novo, o Brasil se lava economicamente. Quem tinha dinheiro, segurava. Para se ter milhões, apenas grandes empresários que, através de anos, guardavam patrimônios, inclusive de família. Não dava para, naquela época, se ter ou agregar um valor tão alto. Mas, naquela época, ganhava um fenômeno no Brasil, as chamadas loterias esportivas. Você que tem mais de 40 anos como eu, se lembra. Lembra daquela zebrinha? Lembra da zebra da loteria esportiva? Coluna 2. Lembre comigo. Olha aí, zebra. Coluna do meio. Não tinha mega-seno na época, era loto. Você tem que jogar na loto a propaganda na década de 80. Poste na loto. Vem buscar. Antônio revelou que sempre jogava, sempre jogava na lote. Tinha vez que ele não tinha dinheiro. E aí, uma funcionária da lotérica, que já o conhecia, estava lá toda semana, falou, olha, você sempre está aqui, meu. Toda segunda você está aqui. Então, olha, eu pago para você e você me dá. Jogando, jogando. O Antônio era de classe média baixa. E aí, sempre jogando. Começou a trabalhar como zelador. Fez a aposta. Jogava sempre os mesmos números. Sempre. Ouvindo o rádio. Veja só o que o locutor do rádio falou. E atenção agora para o sorteio da loto. Confira os números 5, 11, 19, 64 e 69. E o prêmio saiu para Salvador. Ele não acreditou. Ouviu pelo rádio. Logo começou a pegar pelos jornais. Mas não imaginou. A menina da lotérica logo chegou a informação. Na lotérica, olha, a aposta da loto saiu aqui. Quem será o ganhador? Descobriu-se que era ele. Mas ele não acreditou. Chegou para ele. Falou, a moça conhecia ele. Falou, Antônio, deixa eu ver a sua aposta. Pegou, falou, Antônio, foi você. Você é o mais novo ganhador da loto. O mais novo ganhador da loto saiu da periferia. E escolheu exatamente este hotel. Durante dois anos, foi a moradia de Antônio. Ele se hospedou nesse hotel na década de 80. E ficou morando na suíte presidencial por dois anos. Bebidas. Mulheres. E se tem uma coisa que não aguenta desaforo, é dinheiro. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Na vida de um sonhador. De um sonhador. Só para vocês terem uma ideia. Em casas populares, você sabe quantas casas? Quantas casas poderiam ser compradas? Aproximadamente umas 40 casas. Uns 60 apartamentos. O dinheiro que ele ganhou, daria para ter comprado 857 carros populares. Se ele quisesse, até helicóptero daria, tá? Imagine um saco de quase 100 quilos. Imagine um saco. Um saco de quase 100 quilos. Imagine ele todo cheio de nota de 100 reais. É o que ele ganhou, na época, na loto. Você teria guardado o dinheiro e comprado uma casa. Ele veio aqui. Morou aqui. Ele perdeu tudo. Deve só pensar em farra, em curtir. Mulher, bebida. Esse rapaz que vocês vão conhecer agora, tem amizade com o Antônio há quantos anos? Mais de 20 anos. 25 anos. Johnny, posso ser direto com você? É uma história tão louca que dá para duvidar. Duvidar mesmo. Porque é uma pessoa que ganha uma quantidade de dinheiro dessa aí. Hoje em dia não ter nada, praticamente nada. Senta aqui comigo, Johnny, por favor. Como que é esse negócio da roupa que você falou? Não, ele usava a roupa, sujava, jogava fora e pegava outro. Moto, quebrava na rua, furava um pneu, alguma coisa, faltava gasolina. Ele não se importava em colocar gasolina. E se deixar ela abandonar, mandava comprar outro. Comprar outro. Tem dinheiro, compra outro. Você ficou sabendo dessa história louca com? Com uma ex-patroa dele, que ele trabalhou. O que ela falou? Falou quando eu conheci ele em 2004, por aí. Aí ela disse, ó, aquele rapaz ali já teve muito dinheiro. Já teve muito dinheiro. Como assim que ele já teve dinheiro? Já foi milionário, já ganhou na loteria. Ele comprou algum imóvel? Ele tem algum patrimônio? Não, o que tem é coisinha boba, como uma pessoa qualquer tivesse da periferia. Mesmo uma casinha simples. Porque ele não comprou uma casa para a mãe dele, né? Não comprou? Não comprou. Você sabe quanto custa hoje uma diária nesse... No mesmo quarto que ele ficou? Quanto? Quanto você acha que custa? 2.800 reais. Isso. 2.800 reais. 2.800 reais? Por dia. Por dia. Hoje. Se hoje ele quisesse ficar um mês só hospedado, 30 dias, vamos lá. 30 diárias. 84.000 reais. 84.000 reais dá para fazer? Então eu comprei uma casa aqui, irmão. Com certeza. Dá para ficar bem aí. 84.000. Eu com 84.000 hoje eu me estabilizava. Se você hoje ganhasse na Mega Sena 30 milhões, o que você faria? Primeira coisa. Investiria em imóveis. De cara logo. Comprava imóveis. Você ia ficar no hotel? Não, não. Você ia ficar na suíte de um hotel? Não, de jeito nenhum. Por que ele foi direto para a suíte presidencial e lá ficou dois anos? Acho que é a fissura de nunca ter tido dinheiro e quando teve, disse, ah, vou aproveitar. Eu acho assim, acho que foi isso. Hoje ele vive de? Ele trabalha olhando o carro. Quantos anos só tem? 88. A idade é essa, não? É. 88? É. É muita idade, né, dona flor? Obrigado. Mas tá bem, graças a Deus. Graças a Deus. Posso cortar a cachorra aqui na sombra? Vem cá. Você sabe o que eu vim fazer aqui? Sabe, não. Sabe, não? Não. Bem, primeiro, essa história do filho da senhora. É verdade mesmo? É verdade. Ele ganhou na loto? Ele ganhou. E pelo jeito foi muito dinheiro na época, né? Não ganhou assim, não ganhou assim nada, né? Como que pode tanto dinheiro acabar assim, dona flor? Não sei. Fala pra mim. Não sei. Não entendo como foi isso. Eu não consigo entender como que tanto dinheiro acabou. Nesse tempo, nesse tempo, ele era muito novo, né? Quando ele gastou o dinheiro, adianta, se fosse mais noidado, mais adiantado, ele tivesse movimentado até melhor, né? Mas o negócio aqui não foi como a gente pensava, né? Mas ele ganhou milhões. Bem, diz a história, né? É. Pelo que nós apuramos, ele ganhou milhões. Na época, ele deu algum dinheiro pra senhora? Não. Nesse tempo, eu tava no São Paulo, mas depois foi que nós viemos pra aqui. A senhora ficou sabendo quanto tempo depois que ele tinha ganhado na loto? Eu já tava há muito tempo já. Não sabia, não. A senhora nem ficou sabendo do dinheiro, nada? Nada. Mas depois foi o que eu vim saber. É verdade que ele chegou a morar no hotel? É. Tudo dele era descartado, né? E esse terreiro que vocês moram aí, essa casa, quem que é? O que Deus me deu foi essa casinha aí. Foi a senhora que comprou? Não. Não foi ele? Não. Não foi o dinheiro da loto? Não. A senhora sabe quanto vale 30 milhões? Não sei, não tenho nem ideia. Mora quem? A senhora? Minha família. Quem que é essa aqui, dona Flor? Essa daqui é Maria. A Maria. A Maria. A Maria, quem é, por favor? A Maria. Ah. É. É minha filha, a mãe velha. Então, irmã do... De Antônio. De Antônio. É. Minha vontade é de ir pro Ceará. Pro Ceará? Porque só tem família lá? Tem, minha família toda lá. Quem só tem lá? Tem irmã, tem sobrinho. Ah, tem irmã? Tem tudo lá. Quantas irmãs? São quatro. Quatro? Com tudo viva? Tem uma que eu nem sabia, nem me lembro que existia ela. É da mais velha. Era uma Zéfinha. Como o nome? Zéfinha. Tá viva? Tá. Não, eu não sei não. Se eu ver, ela eu não conheço. Olha, como é o nome dela? Zéfinha. E hoje, que carro que o seu filho tem? Esse carro aí. Me mostra lá, deixa eu ver. Esse é o carro dele? É. O carro dele é esse aí. Com licença, viu? Bem arrumadinha. Aqui a sala. A sala do papo aqui. Muito bem. Aqui a... Aqui? Aqui é o quarto da senhora. E onde mora Antônio? Deixa eu ver. Onde que ele dorme? É lá. E aqui o quarto dele? É. O homem que ganhou milhões, ganhou na lota, hoje mora aqui. O pessoal ficou chateado na época? Em saber que... Eu fiquei, porque o povo chateava demais. Dizia coisa com ele. Aí eu me chateava com o povo. E o povo dizia que ele tinha gastado dinheiro, ele não me deu. Mas eu fazia o quê? Ele não me deu, né? Ele tinha 19 anos. Quem estava com ele, trabalhando com ele, eu sei que se aproveitou um bocado. Foi só isso. Eu vou lá embaixo tomar um copo d'água, dar um copo d'água pra minha equipe e a senhora fica aqui, que eu já venho aqui. Tá bom? Tá. Então espera só um pouquinho, que eu já venho aí, ok? Tá. Na verdade, a água era só uma desculpa. Nós vamos promover o encontro dessa senhora. Tão querida que vocês acabaram de conhecer junto comigo a Dona Flor. Ela vai encontrar e conhecer a irmã. As duas vezes vem há mais de 50 anos. E a senhora conhece ela? Eu vou pedir agora. Pode chamar a Dona Flor pra mim, Johnny? Traz ela, por favor. Pra ela me levar aonde o Antônio está trabalhando, né? Então, vamos lá acompanhar? Essa é a Dona Flor. 88 anos de idade. Hora de conhecê-la. Vem comigo. O ganhador da Lotto. Que acabou perdendo tudo. E hoje mora junto com a mãe. E aqui, como o Antônio está? Antônio. Bem, vamos achar ele. Agora é o seguinte. A mãe dele, a Dona Flor, nós deixamos pra ela não ficar se locomovendo. Ela está dentro da van. Aqui dentro do nosso carro, aqui dentro, está a Dona Zéfa, que simplesmente uma não conhece a outra. Como vai? Prazer em conhecê-la. A senhora quer dizer que é irmã de Flor, então. E a senhora conhece ela? Sim. Não conhece? Se eu ver ela, não sei não. Pode ser, né? Que está com um bocadinho de que eu não vejo ela. O senhor, quem que é? Eu sou dela e o filho dela. Ah, então é sua tia lá que você vai conhecer. Onde a senhora mora? Nós moro em... Lagoa Grande. Lagoa Grande. Lagoa Grande. Lagoa Grande fica no... Pernambuco. É longe. Vocês observam uma coisa, né? Tudo gente simples. Tudo gente humilde. Isso que é mais bonito. Me leva até o Antônio? Bora lá. Eu vou te falar uma coisa, meu. Quanto mais eu estou nessa história, quanto mais eu estou contando essa história, eu vou ser sincero. E tenho que falar para o meu público, que eu menos acredito, cara. É porque é uma situação assim, que é uma pessoa que tinha 30 milhões. É ele? É ele? Esse é o... Antônio? Então você é o Antônio? Antônio. Essa história toda é verdade? É verdade. Você ganhou na lota. Ganhei na lota. É uma história tão... Tão inacreditável que eu chego a pensar de verdade que é mentira. Mas é verdade. Como que alguém ganha o dinheiro que tu ganha um homem? E você torna esse dinheiro? É impossível. É muito dinheiro. É impossível, sim. Mas, na época, eu não tinha experiência com... financeiramente. Não tinha estrutura nenhuma. Não tinha alguém para me instruir. E, infelizmente, fui morar em um hotel, gastava com... Com mulher. Com mulher. Cardápio de mulher. Usava carro. Jogava fora. Roupa descartável. Tudo merda descartável. Posso estar contigo aqui ou não? Pode. Para entender essa história... O dinheiro de hoje seria mais ou menos quanto? Seria 30 milhões. O que você sente quando você sabe que você foi um ganhador da Loto, que seria hoje a Mega Sena? Teve... Você poderia ter um patrimônio de 30 milhões. Quanto você tem na conta hoje? Nada. Você não guardou nada. Sério mesmo? Sério. Tu não tem 10 mil no banco? Não. Como que foi essa história da Loto? Me explica. Você fazia jogo? Eu fazia... Lá nessa casa lotérica. Toda semana eu fazia o mesmo número. E sempre que acontecia o sorteio... Era Loto, né? Era Loto. Nem tinha, nem tinha. Não, era só Loto e esportivo na época. Sei. Não tinha... É... Esses vários jogos que tem hoje. Era só Loto, que inclusive eram aqueles cartãozinhos... Furadinho. Era o cartão... Olha como que era a Loto. A Loto era um cartão... Quando você colocava, botava na máquina... A máquina furava os números. Olha só. Eu fazia... Toda semana. Aí essa é uma menina que toda semana fazia o meu jogo. Às vezes, nem dinheiro eu tinha para pagar o meu cartão. Ela fazia sempre comigo. Fazia para mim. Quando foi um dia, sempre ela fazia o meu jogo... E ela ficava brincando comigo, botava os números lá... Para que eu possa... Para mim... Para dizer que eu ganhei. No dia que eu ganhei... Eu não acreditei. Porque sempre ela ficava brincando comigo, botava os números lá... E eu achava que era uma brincadeira. Aí quando eu falei com ela, eu disse... Não, não foi eu que botei os números aí, não. Foi minha colega. Mas esse é o número verdadeiro. Aí eu não acreditei. Aí desci. Para outras lotérias. Conferi os números. Tudo certo. Foi o que eu fiz. Desci. Fui lá na... Na caixa econômica. Cheguei lá, procurei... O gerente. E disse que eu queria ver o dinheiro. Eu não tinha noção do que era o dinheiro. Eu queria levar o meu dinheiro. Ele disse, não. Não tem condições... De você levar o seu dinheiro... Do jeito que está. Eu digo, por quê? Mas o dinheiro não é meu? É. Mas veio cá e desceu comigo. Onde ficou o dinheiro no copo. E disse assim, ó... Você levou no copo? Foi. Tá vendo esse dinheiro todo aqui? E me disse o valor. Mas o que você viu de dinheiro no copo? Ah, uma quantidade muito grande de dinheiro lá. Não dá pra acreditar, cara. Bem, aí mostrou, recebeu tudo aquele dinheiro e aí? Aí ele chegou... Eu disse, não, mas eu quero levar isso. Não, eu vou lhe dar cheque... E você compra e faz o que você quiser. O que eu fiz? Dali mesmo, nas messeis... Eu fui direto pro Hotel da Bahia. Que na época era o... Era o... Era o top. Não tinha o hotel mais caro. Não. Por que você foi pro Hotel da Bahia? Por vingança. Vingança? É. Segura pra mim. Você não vai falar agora o motivo da vingança. Só depois do final, ok? Tá. Que vingança é essa? Você vai saber. Aí chegou no hotel... Aí cheguei na recepção e disse que queria a melhor suíte que tivesse. Diz que não, a melhor suíte que tem, mas que tinha poucas suíte que tinha lá, presidencial. Eu digo, eu quero essa. Aí falou, mas o valor... Eu digo, não. Eu quero a suíte presidencial. E passei a morar lá. Passei o cheque. E fiquei lá. Ele disse assim, quantos dias? É a diária? Eu digo, não. Vou ficar aí até... Não tem data determinada. Passei um ano e seis meses. Pagava diária. E tinha vezes que nem lá eu ia. Porque às vezes eu saía das farras, não tinha hora de chegar. Farra, você tá falando mulher? É. Bebida, mulher. Tu pagava essas mulheres, ser sincero, no meio? Pagava. Todas. Foram muitas? Várias. Tinha uma vez que eu botei dez lá dentro do apartamento. Fazendo baderna por total. Dez, mãe? É. A pessoa chegou e falou, me ligou. Ah, tá fazendo zoada e tal. E só o seguinte. Encerra a minha conta. O gerente subiu do hotel. Eu disse, não. Quem tiver se incomodando, saia. Mas você continua. Porque você, você era o hóspede mais caro do hotel. Exato. Na época, quantos milhões de cruzeiros você ganhou? 60. Mas foi 62 milhões. 62 milhões de cruzeiros. 62 milhões de cruzeiros. E aí, ficou lá, mas 62 milhões de cruzeiros. Quase 30 milhões hoje. Não se gasta só numa suíte presidencial, que é cara. Tá. Você gastou com mais o quê? Ajudei muita gente. Quem se ajudou? Assim, eu estava suave lá onde eu ficava. Quer dizer, eu não tinha muito conhecimento lá. Mas, chegar no mercado, eu vi as pessoas comprando um quilinho de arroz, feijão. Tá precisando? Enche o carrinho, pagava. Vou te perguntar direto. Por que não ajudou sua mãe? Você ajudou tanta gente. Porque minha mãe não estava aqui. Você era milionário. Eu sei. Por que não foi lá onde ela estava e deu uma casa pra ela? Aí é que tá a coisa. Nessa hora, eu não pensei isso. Tu não pensou na tua mãe, cara? Não. Eu pensar, eu pensei. Ó, vou lá comprar uma casa pra veinha. Não tenho. Agora, eu penso isso. Mas, naquela época, eu trouxe ela. Na época, quer dizer, não tinha mais dinheiro. Mas, eu trouxe. Os pessoal tá aí. Mas, não é... Deveria ser bem melhor, né? Gastou com mais o quê? Tá. Mas, ainda não dá pra gastar tanto dinheiro só com hotel e ajudar as pessoas. Quantos carros você teve? Comprei 27 carros. Não entendi. Quantos carros você comprou? 27 carros. 27, que carro você teve? Uma marca? O que você lembra? O último foi um... É, que na época, era prêmio. O Fiat Premium? É. Que era caro. É. Quando quebrava, quando dava defeito, eu deixava lá e pegava. E onde você deixava o carro? Principalmente aí, nessa paralela aí. Acho que, às vezes... Deixava o quê? Na rua? É. Deixava lá e caia fora, pegava o outro. O que mais você gastou? Tá. Carro? Carro. É... Também comprei um apartamento lá no Costa Azul. Depois vendi de novo. E... Bebida. E outra. Outro gasto que eu fiz, que eu sei que foi desnecessário. Fiz 22 anos, cheguei no Quintela, no restaurante, e mandei... Deu meia-noite, mandei encerrar a conta, fechar a conta de todo mundo e paguei. Pagou quanto, você sabe? Dinheiro de hoje? 20. Uns 20 mil. Tá bom. Mesmo assim, Antônio, você ganhou 60 milhões de cruzeiros na época. Mas só isso, impossível gastar. O dinheiro acabou em quantos anos? Você chegou... Quanto tempo durou essa fortuna? Eu... Num prazo de quanto tempo, Solor? Não tem mais nada. Cinco, seis anos. Gente. Hoje... Hoje os pessoal falam. Sabe quem que tava... Outra coisa que eu tenho consciência, o gerente do banco deve ter me pegado também bastante dinheiro. Por quê? Eu vou lhe dizer o porquê. Na época, eu tava aqui, se eu precisasse, se eu fizesse um gasto, ou comprar alguma coisa, 20, 10 mil, eu ligava pra ele, eu não tô lembrando o nome dele, do gerente, mas eu ligava pra ele e dizia, eu quero 10 mil aqui, 5 mil. Ele ia me levar, não tinha horário. Você chegou a pegar quanto na mão, uma vez, de dinheiro? Você pegou um pacoteiro de dinheiro, você chegou a pegar quanto na mão? 50 mil. Que foi na época do... Do aniversário que eu pedi 50 mil em espécie, ele trouxe uma pasta. Eu mandei somar as contas todas, deu 20. E fiquei com uns 30. Aí comecei a gastar. Gastar com o quê? Bebida, uísque, chegava no bar, pedia uísque, tomava uma dose, duas, deixava lá e me manda. Olha, uma coisa que ele falou que pode ser verdade, ele pode ter sido, sim, roubado por pessoas que tinham a senha, porque você não tinha conhecimento do dinheiro. Não tinha noção. Dá pra ver claramente isso aí, que você não tinha noção do dinheiro. Você não tinha, não era você que cuidava do dinheiro, assim, de saber se aplicava o dinheiro, poupança, as coisas, fazia aplicação? Não, não sabia, nem sabia que existia esse tipo de aplicação, nem nada. Você estudou algum papel na época? Hein? Você estudou algum papel? Ensinei vários. Pra quem? Pra o gerente. Que papéis eram esses? Eu não sei, ele disse que era pra quando eu precisar de algum dinheiro, só era falar com ele que ele me mandava. Pra ele não ter que estar indo no banco. Cara, eu não tô causando ninguém, porque nós não temos provas, nem sei quem é. Mas é possível que esse dinheiro tenha sido parte desse dinheiro, porque era muita coisa, cara. Pra você hoje, quanto você tem na conta? Nada. Quer ver outra novidade? Eu tava trabalhando no Grão de Arroz, no restaurante aí, Dona Vera. Chegou e foi abrir uma conta pra mim. Quando chegou lá, sabe o que eu tinha? Contestado de óbvio. Alguém pode ter dado, feito um documento falso, alegando que você estava morto, pra pegar o dinheiro, é isso? É isso que poderia ter sido. Ou então eu pegado o dinheiro aplicado lá, ele como responsável, e depois me dado como morto. Quando que você soube que o dinheiro tinha acabado? Quando eu fui na Fruta dos Dias pegar esse último prêmio, chegou lá, o rapaz falou que o cheque não tinha saldo disponível. O que é isso? Tá sem frio. Eu digo, mas eu quero. O carro disse, como? Eu tava com o documento do apartamento lá no Costa Azul, e disse que deixava o documento do apartamento, porque eu segui na ação do carro. Contando o micro-show ao vivo pra todo o Brasil, o tempo passa, o tempo voa, 3 horas da tarde, 7 minutos 3 e 7, o ex-milionário. Ganhou o equivalente a quase 30 milhões, hoje trabalha como flanelinha, dinheiro não aguenta desaforo, gente. O tempo passa, entende? É lei, é lei pra todo mundo. Gastou, tem gente. Olha só, eu peguei ele e levei ele numa suíte. Uma suíte mais ou menos igual à que ele morou durante dois anos. Ao invés de comprar uma casa própria, não, foi lá torrar com a mulherada, com bebida e com o hotel. Deu no que deu. Olha a reação dele. Aí eu quarto. O melhor é aqui, né? A realidade da hoje. Mas é verdade. Quando eu penso que passei um ano e seis meses com um luxo desse, com tudo. Vai lá no meu banheiro. Um banheiro. Tem até banheiro, vai lá. Vai lá entrar. Exatamente isso aqui. E de repente saber que aonde hoje eu moro, a realidade não. Se você falasse pra mim que não doesse, eu ia estranhar. Eu ia falar, olha, você... Tá chorando por quê? É verdade, né? Antigamente, tomava um banho, tinha isso aqui, pra sair. Ah, o roupão. E hoje? E hoje? Tomava bem, novamente, sai de toalha. Não dá pra acreditar, cara. É verdade. Vem cá, que eu vou te mostrar uma coisa. É que agora já chegou a entardecer, mas... Dá uma olhada aqui. Vou te mostrar uma coisa. Olha o mar. Frente mar. É lindo, lindo. Hoje, morar aonde eu moro, é a única coisa que eu digo a você. Me dá... a dor por dentro. Por quê? A dor por dentro é por quê? Do quê? Porque é o seguinte. Naquela época, eu poderia ter morado num lugar melhor. Hoje, estar morando num lugar melhor. Num lugar desse, por exemplo? Que não fosse num lugar desse, mas pelo menos tivesse... um conforto melhor, né? Do que o que eu moro, aonde eu moro. Na época, com a extravagância que eu fiz, em morar num local desse, eu poderia ter comprado casa, esse morro melhor. E na época, eu não lembrava, não pensava em nada disso. Meu negócio, a minha única coisa na minha cabeça só era a bebida e a mulher. Eu vou falar uma coisa pra você. E como eu não escondo nada também do meu... do meu telespectador, vamos entrar com ele só falar. Se eu existo por causa de vocês, então, ai de mim sem vocês. o programa tinha combinado de trazer a tua mãe aqui junto. Mas eu tirei a tua mãe desse roteiro. Falei, não, eu não quero trazer a dona Flora aqui porque ela não conhece todo esse luxo. Você já conhece. Então, pra trazer uma senhorinha de 88 anos aqui, eu não ia me sentir à vontade e acho que você também não. Porque você poderia... Eu não quero eu... Quem sou eu pra condenar alguém? Eu não quero ser um juiz e ficar apontando o dedo. Olha, você foi a resposta. Não, a vida já te deu a resposta. É impossível que hoje, com 53 anos, é impossível que você não tenha coração pra ver o que você fez com você e com a sua mãe. Então, se a sua mãe visse só, porque hoje, esse conforto aqui, você poderia dar pra você e pra ela. Tenho certeza. E hoje, onde eu moro, às vezes eu tento melhorar um pouco e não consigo. Eu vi lá, tem um fusca parado, tem um sofá pequeno, a casa não é coberta. É verdade. Tem aquele pedacinho de laje que eu tentei fazer e não consegui. Eu vi, tem uma laje mal terminada no fundo, lá que dá pro mato. Exatamente. Porque hoje, tentando me aposentar, e hoje eu faço agora esses serviços, às vezes, de elétrica, de alguns bicos, pra sobreviver, tentei me apresentar, não tô conseguindo. E passo... Passo... Passo precisão, tem hora que passa necessidade. Qual que é o sonho que você queria ter realizado da tua mãe? Você falou, Geraldo, eu queria ter feito isso por ela e não conseguir. Dar uma casa, um conforto melhor pra minha mãe e, principalmente, ela, como ela disse, quer morrer na terra dela, até na fonte. ela me falou isso aí. Sabia? Ela disse que não é feliz aqui em Salvador. Ela falou que, olha, olha, meu filho, se eu morrer hoje aqui, me leve pra lá, mas, se eu pudesse, eu iria pra lá. Ela trabalha, costurando, ela faz aquelas costurinhas dela. Tem uma máquina, quando a gente entra à direita, tem uma máquina de costura do lado da sala. É. Uma máquina velha de costura. É, é, é aquela de pedal. É, de pedal, exatamente. A correia, de vez em quando, quebra, aí faz um dinheirinho, trocado, aí junta eu e ela pra ficar nisso aí. Aí a única parte que me dói, porque ela também, nessa idade, às vezes precisa de um médico, não tem um transporte. Enquanto, eu já joguei tantos carros, quando. A história da roupa é verdade? A roupa é verdade. Que você usava uma roupa, já descartava, nem lavava. Cansei de estar no hotel aqui, ligar, pra um rapaz chamado Gerônio, nem sei mais aonde existe ele. Gerônio, minha roupa, de manhã, meio-dia, de noite. E se eu trocasse, tomasse o banho e voltasse, roupa de novo. Eu vou contar uma coisa que eu não contei, isso pra ninguém ainda. Eu já paguei chegar cansado do Gerônio, traga duas mulheres. É porque duas, quero duas. Chegava, aí, peraí, você, vai lá pro meu quarto, e você pro meu banheiro. Pra quê? Uma pra me dar banho, me levar pra minha cama, e ficar lá. Agora que me deu banho, vai embora. Ah, eu não vou ficar aqui não. Seu dinheiro foi pronto, foi xin, tá morto aqui, mas não. Só pra dar banho? Só pra dar banho. Aí, é barra. Problema. Quem dá banho hoje em você? Eu mesmo. O banheiro mudou? O banheiro, só Deus lá. Se você ter lá no meu quarto, você viu o banheiro lá. Um cano? É. Daqui a tempo eu não era feliz. Feliz eu sou hoje. É que eu vou te falar uma coisa. Eu só tô te falando, não é pra te apontar nada, tá, querido? Porque eu não gosto disso. Os nossos erros, eles são os nossos maiores juízes. A gente não precisa de ninguém pra... Mas assim, eu tenho que te falar, Deus não gosta dessas coisas. Quem tem esbanja, ou... O céu não gosta dessas coisas, sabe? Hoje, eu tenho... Na minha consciência é isso. Às vezes, o pouco que eu tenho, que eu consigo, às vezes ajuda as pessoas, as pessoas me ajudam também. Eu vejo que você não é um cara mau. Você foi burro. Naquela época, você foi burro. Foi burro, foi maturo. Errou com a tua mãe, que tu tinha que ter... Não vou ficar... Aí, eu tô... Eu tô atropelando aquilo, eu tô fazendo aquilo que eu não faço. Que é te julgar, ou que é apontar os erros. Mas enfim, pra mim o principal, ponto um. Ponto um, tua mãe. Devia ter comprado, ó, minha velha, tá aqui tua casa, tá aqui teu terreno, tá aqui um dinheirinho pra senhora. Mas tua mãe tem que ter preservado. Tá aqui tua casinha, teu cantinho, tá aqui teu dinheiro, mãe. Mas enfim. Ela tá com 88 anos, né? É... Eu sei que... Como eu falei, que você não é um cara mau. Dá pra ver isso aí. Mas, eu tenho certeza que lá atrás, você queria ter feito alguma coisa por ela pra fazer essa mulher feliz de verdade. É ou não é? Nós descobrimos uma coisa, que ela tem uma irmã que ela não conhece. Sabe disso? É, inclusive, ela disse que tem uma irmã, mas ela não conhece. Eu nem tava lembrando que ela existia. Sabe o nome dela? Josefa. Isso. Zéfa. Zéfa. Eu vou falar uma coisa pra você que vai acontecer aqui. Nós encontramos a tua tia. Contamos a Zéfa. Tantos anos. Tantos anos. E ela tá aqui embaixo. E a sua mãe nem imagina. E a minha história, a minha... A minha reportagem com você vai terminar no momento em que eu chamar a tua tia e colocar ela frente a frente com a tua mãe. Tua mãe e a irmã. É que a antigo Zéfa tava falando sobre essa irmã, ela disse que... Ah, pelo tempo que eu vi ela, eu acho que ela até já morreu. Não existe mais. Só segura tua mãe, que sabe como é. 88 anos, né? A gente não sabe como que a... A atitude ela é forte. É, a gente não sabe como que a veinha vai reagir. Tá, fica do lado dela. Tá bom. Quero que tu olhe pra câmera agora. Que lição que você tirou? Você que teve tanto dinheiro e hoje não tem 100 reais na carteira se quiser comprar uma roupa. O homem que teve milhões e que hoje não tem nada, que recado que deixa? O recado é que as pessoas quando tá com dinheiro, às vezes acha que o dinheiro é tudo. No meu caso, eu achava que o dinheiro era tudo, que nunca ia acabar. Não liguei praticamente exclusivamente pra minha família. Por quê? Primeiro, porque ele não tava aqui. Minha mãe não estaria aqui. Como você disse, ela podia estar onde estivesse, mas eu tinha condições de ir até. Exatamente. Mas, eu digo a você, a única, de todas as coisas que eu fiz, a única coisa que ainda me arrependo é só isso. E principalmente quando ela diz, meu filho, se eu morrer, me levei pro Ceará. Depois que meu pai faleceu, depois de tudo passado, eu larguei praticamente as coisas que eu fazia lá no Nordeste, aqui no, na Pituba. Trabalhava, morava só e larguei lá pra vir tomar conta dela. Eu vou falar uma coisa. Eu não devia, sou muito sincero, te olhando, eu não devia, primeira coisa, vou dar uma máquina de costura pra tua mãe, daquela elétrica. Se o programa não dá, se não tiver um patrocinador, eu dou. Segundo, eu não devia, eu não devia porque você, você pisou demais com você, você brincou com a vida, e tu brincou com Deus. Mas, eu vou arrumar alguém, vou pedir aqui no ar, alguém que seja aqui de Salvador, alguma oficina, e a gente vai mostrar, eu vou pedir pra algum mecânico, algum funileiro, ver aquele Fusca teu lá e dar uma reformada. E agradeço. Eu peço a alguma empresa, funilaria mecânica, esse é o Fusca que eu quero reformar e dar uma ajuda aqui pro nosso Antônio. Se você tem essa empresa, olha o e-mail aqui do Domingo Show, entre em contato com a gente, a gente vai mostrar a reforma, vai mostrar a tua empresa, vai mostrar a você. É velhinho, mas, às vezes, ela passa mal de noite, aí tem que estar pedindo a uma, pedindo a outra. Bora lá pro encontro com a tua tia? Bora. Como que você imagina que ela seja? Eu nem imagino, acho que eu nem era nascido quando elas foram separadas. Se tu ganhar na Mega Sena hoje, primeiro, 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 o que é que você vai fazer com o dinheiro? Dar um bom lugar à minha mãe. E o que você não faria se você ganhasse hoje 30 milhões de reais na sua conta, o que você não faria? Morar num lugar desse e fazer o que eu fiz, pegar a casa e jogar fora, deixar lá. Daria algum dinheiro pra mulher? Não. Bora lá conhecer a sua tia? Bora. Bora lá. Estou indo embora. Agora você ir embora? É, eu vou. Não falo de final. É, estou indo embora. Dizer que foi um prazer conhecer a senhora. Eu mesmo não falo. A história não foi tão alegre, né? É. Mas... Vai seguir. Eu quero dizer uma coisa pra senhora. A senhora gosta de costurar, né? A senhora, a senhora, inclusive, costura, até pra uma necessidade, né? É, costura, eu conserto roupa, tem quando eu faço também. É, sei. Entendi. E aquela máquina tá velha, né? Ah, já tá velha, mas já tá com uma, 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 já acabada, de vez em quando eu vou não dar pra consertar. Sim. Mas se eu tirar, fica pior. Tá bom. Então eu vou falar uma coisa pra senhora, vou dar uma máquina de costura nova, a senhora. Tá certo. Elétrica. Tá bom. Daquela que só aperta o botãozinho, assim, tá certo. Tá certo. Tá? Deus abençoe. António, embora a história tua seja uma história muito difícil, de muita, de muita, né? De muita lição, que eu acho que muita gente que tá vendo essa história vai aprender alguma coisa. Vai tomar uma lição, vai tomar, vai tomar com certeza alguma, né? Vai aprender. Aprender mais. Não é verdade? É. Viver mais. Então que você valorize cada dinheiro que você ganhar. e se um dia você ganhar na Mega, não esquece de ajudar tua mãe, que é a coisa mais importante. Ou se amanhã você tiver um emprego melhor e tiver um din-din a mais, é ela que você tem que ajudar. Pois é. Tudo passa. Amor de mulher passa, amor de... Mas amor de mãe... É. Amor de mãe é consagrado. É. Tá bom. Antes de ir embora, eu quero dar um outro presente para a senhora. Amém. Deus abençoe. Adivinha que presente que é esse que eu vou lhe dar. Tá na mão de Deus e me sou a vontade. Ah, é? Porque eu não sei o que é, mas Deus sabe. É, Deus sabe. Deus já sabe o que é. Eu não sei, mas Deus já sabe. É verdade. É. Pois é. A vida é uma surpresa, né? É, é uma surpresa grande. Quando a gente acha que... Que tá caindo, Deus levanta. E as coisas que a gente menos espera... Chega. Chega. É, é isso aí. E sabe quem chegou pra ver a senhora? Sei não. Nem imagina? Hum, não sei não. É, é isso aí. É, é isso aí. Chega a mão pensando. É... Eu quero que a senhora... Olha pra trás aqui, ó. A tua irmã, Zé. Meu Deus! Tudo bom na tia? Tchau, Lino! Tchau, Lino! Nunca mais! Era de hoje que a gente tava procurando isso e... E aí mais? Deus abençoe! Existem coisas que o dinheiro compra. Dinheiro compra carro. Dinheiro compra até hotel. Dinheiro traz luxo. Dinheiro, pro homem que quer, traz mulher. Você não precisa ganhar na Mega Sena pra ser feliz. O maior prêmio é a sua mega felicidade. Esse é o maior prêmio. O prêmio de, em vida, fazer a felicidade das pessoas. Não vou nem falar tchau pra eles. Vou fazer o que eu faço sempre. Deixar você com mais uma mensagem de uma grande felicidade, de uma grande reportagem. Mais um encontro. O único programa da TV brasileira que encontrou a fórmula de fazer a felicidade da forma mais simples possível. Contando histórias de pessoas simples. Essa é a verdadeira fortuna. A fortuna que nenhum banco tem. Que nenhum gerente vai te dar. Você não precisa ganhar na Mega Sena para ser um milionário. Se você está vivo, isso já é um prêmio. O estado da Bahia. Com imagens de Francisco Paz, produção de Gustavo Vacari. Você foi quem me criou, não foi? Sim. Eu sei. Você foi quem me criou. Geraldo Luiz, o seu contador de histórias. E o teatro também. A gente vai conversar na polícia, mano. Tchau, Brasil. Para o domingo. Dona Flor, e a máquina de costura elétrica que eu prometi para a senhora. Calma. Daqui uma, duas semanas eu mando entregar a máquina de costura para a senhora, tá? Beijo no seu coração. A todos. Dinheiro não aguenta desaforo. Uma semana maravilhosa a vocês. Que Deus abençoe a todos. Geraldo Luiz de volta. Se Deus me te bebi no domingo que vem. Vem chegando a hora do faro depois do domingo espetacular. Ótimo fim de semana. Bom final de domingo. Feliz dia dos namorados. Tchau, gente. Beijo.